BBC Lê Como eram as relações sexuais dos neandertais? Reportagem de Zaria Gorwet, da BBC Future, lida por Thomas Papon Seus olhares se encontraram em meio à paisagem montanhosa da Romênia pré-histórica Ele era um neandertal e estava completamente nu, exceto por uma capa de pele de animal Tinha boa postura e pele clara, talvez ligeiramente avermelhada pelo sol Ao redor do bíceps musculoso, usava um bracelete de garras de águia Ela era uma humana moderna primitiva, vestida com um casaco de pele com acabamento em pele de lobo Tinha pele escura, pernas longas e usava tranças no cabelo Ele pigarreou, olhou para ela de cima a baixo e com uma voz anasalada e estridente lançou sua melhor cantada Ela olhou de volta fixamente Para a sorte dele, eles não falavam a mesma língua Deram uma risada meio sem jeito e a partir daí podemos adivinhar o que aconteceu a seguir Claro, pode não ter sido uma cena de romance tórrido Talvez a mulher fosse, na verdade, neandertal e o homem pertencesse à nossa própria espécie Talvez o relacionamento deles fosse do tipo casual e pragmático Simplesmente porque não havia muitas pessoas por perto na época E há quem sugira que tais relações não eram consensuais Embora nunca saibamos o que realmente aconteceu no encontro que acabamos de descrever Ou em outros como este O que podemos ter certeza é que esse casal ficou junto Cerca de 37 mil a 42 mil anos depois Em fevereiro de 2002 Dois exploradores fizeram uma descoberta extraordinária Em um sistema de cavernas subterrâneas Nas montanhas ao sudoeste dos Cárpatos Perto da cidade romena de Anina Chegar até lá não foi uma tarefa fácil Primeiro, eles atravessaram um rio subterrâneo Com água até o pescoço por 200 metros Depois, mergulharam 30 metros ao longo de uma passagem subaquática E subiram 300 metros até a Poarta Romeno para Buraco de Rato Uma abertura pela qual eles entraram em uma câmara Até então desconhecida Dentro da Pesteraco Oase Ou caverna com ossos em Romeno Eles encontraram milhares de ossos de mamíferos Ao longo da história Acredita-se que a caverna tenha sido habitada Sobretudo por ursos das cavernas machos Parentes extintos do urso pardo Aos quais os ossos pertenciam em grande parte Entre eles estava uma mandíbula humana Cuja datação por radiocarbono revelou ser De um dos mais antigos humanos modernos primitivos Conhecidos na Europa Acredita-se que os restos mortais Tenham sido levados naturalmente pela água Para dentro da caverna E permanecido intactos desde então Na época, os cientistas notaram que Embora a mandíbula fosse inconfudivelmente moderna em sua aparência Ela também continha algumas características incomuns Semelhantes aos neandertais Anos depois, a suspeita foi confirmada Quando os cientistas analisaram o DNA Extraído da descoberta em 2015 Eles descobriram que o indivíduo era do sexo masculino E provavelmente de 6 a 9% neandertal Esta é a maior concentração já encontrada em um ser humano moderno E cerca de 3 vezes a quantidade encontrada nos europeus e asiáticos atuais Cuja composição genética é de aproximadamente 1 a 3% neandertal Como o genoma continha grandes trechos de sequências ininterruptas de neandertal Os pesquisadores calcularam que o dono da mandíbula Provavelmente teve um ancestral neandertal 4 ou 6 gerações antes E determinaram que o cruzamento Provavelmente ocorreu menos de 200 anos antes da época em que ele vivia Além da mandíbula A equipe encontrou fragmentos de crânio de outro indivíduo Em Pasteraco Oase Que possuía uma mistura de características semelhantes Os cientistas ainda não foram capazes de extrair o DNA desses restos mortais Mas, assim como a mandíbula Acredita-se que possam ter pertencido a alguém com ascendência neandertal recente Desde então, tem-se acumulado as evidências De que o sexo entre os humanos modernos primitivos e os neandertais Não era um evento raro Nos genomas das populações atuais Há indícios de que isso aconteceu em muitas ocasiões diferentes E em uma ampla área geográfica Até hoje, há pessoas carregando material genético de pelo menos duas populações diferentes De neandertais E uma análise sugere que eles procriaram com humanos várias vezes na Europa e na Ásia Na verdade, o DNA neandertal pode ser encontrado em todas as pessoas vivas hoje Incluindo naquelas de ascendência africana Cujos ancestrais não teriam tido contato direto com esse grupo E a transferência também aconteceu no caminho inverso Em 2016, os cientistas descobriram que os neandertais das montanhas Altai, na Sibéria Podem ter compartilhado de 1 a 7% de sua genética Com os ancestrais dos humanos modernos Que viveram cerca de 100 mil anos atrás Embora você possa pensar que os detalhes sórdidos dessas antigas relações Se perderam na pré-história Há indícios ainda hoje por aí Sobre como poderiam ter sido A seguir, tudo que você sempre quis saber Sobre este excitante episódio da história humana O beijo Em 2017, a antropóloga Laura Weirich Da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos Descobriu a marca fantasmagórica de um parasita microscópico De 48 mil anos, agarrado a um dente pré-histórico Veja os micróbios antigos como uma forma de aprender mais sobre o passado E o tártaro é realmente a única maneira confiável De reconstruir os micro-organismos que viveram dentro dos humanos antigos Diz Weirich Ela estava particularmente interessada no que os neandertais comiam E como interagiam com o ambiente Para descobrir, sequenciou o DNA da placa dentária de dentes encontrados em três cavernas diferentes Duas das amostras foram retiradas de 13 neandertais encontrados em El Sidron, no noroeste da Espanha O local foi recentemente alvo de intrigas Quando foi revelado que muitos desses indivíduos Parecem ter sofrido de anomalias congênitas Como rótulas e vértebras deformadas E dentes de leite que permaneceram por muito tempo depois da infância Suspeita-se que o grupo seja composto por parentes próximos Que acumularam genes recessivos após uma longa história de endogamia O acasalamento de indivíduos aparentados A família não teve um final feliz Seus ossos estão gravados com sinais de que foram canibalizados Acredita-se que estavam entre os últimos neandertais a andar na Terra Para a surpresa de Weirich Um dos dentes de El Sidron Continha a assinatura genética de um micro-organismo semelhante a uma bactéria Methanobrevibacter oralis Que ainda hoje se encontra na nossa boca Ao comparar a versão neandertal com a versão humana moderna Ela foi capaz de estimar que as duas se separaram há cerca de 120 mil anos Se os neandertais e os humanos atuais sempre compartilharam os mesmos companheiros bucais Seria de se esperar que isso tivesse acontecido bem antes Há pelo menos 450 mil anos Quando as duas subespécies seguiram caminhos diferentes O que isso significa é que o micro-organismo foi transferido desde então Diz Weirich É impossível saber com certeza como isso aconteceu Mas pode estar relacionado a outra coisa que ocorreu há 120 mil anos Para mim, o que é fascinante é que este também é um dos primeiros períodos Em que descrevemos o cruzamento entre humanos e neandertais Revela É maravilhoso ver um micróbio envolvido nessa interação Diz ela Segundo Weirich, uma possível rota para essa transferência é o beijo Quando você beija alguém, os micróbios orais vão e vêm entre as bocas Explica Pode ter acontecido uma vez Mas, de alguma forma, propagado magicamente Se o grupo de pessoas infectadas acabou sendo bem sucedido Mas também pode ser algo que ocorria com mais regularidade Diz Outra maneira de transferir os micróbios orais É compartilhando alimentos E embora não haja nenhuma evidência direta de um neandertal Preparando uma refeição para um humano moderno primitivo Um jantar romântico poderia ter sido uma fonte alternativa Da bactéria M. Oralis Para Weirich, a descoberta é emocionante Porque sugere que nossas interações com outros tipos de humanos Há muito tempo Moldaram as comunidades de micro-organismos que carregamos hoje Isso levanta uma questão para Weirich Nosso microbioma estaria funcionando corretamente Porque coletamos micro-organismos dos neandertais? Por exemplo Embora a M. Oralis tenda a ser associada a doenças da gengiva em humanos modernos Weirich diz que ela foi encontrada em muitos indivíduos pré-históricos Que tinham dentes perfeitamente saudáveis No futuro, ela pretende usar os dados coletados das placas dentárias antigas Para reconstruir microbiomas orais mais saudáveis para as pessoas que vivem no mundo moderno Neandertais do sexo masculino ou feminino? É impossível dizer com certeza Se eram particularmente mulheres neandertais Se relacionando com homens modernos primitivos Ou o contrário Mas há algumas pistas Em 2008 Arqueólogos descobriram um osso de dedo quebrado E um único dente molar Na caverna Denisova Nas montanhas Altai da Rússia De onde se revelou uma nova subespécie humana Durante anos, os Denisovanos foram conhecidos apenas por um punhado de amostras descobertas neste local Junto com seu DNA A partir do qual os cientistas descobriram Que seu legado continua até hoje nos genomas de pessoas descendentes Do leste asiático e da Melanésia Os Denisovanos eram muito mais próximos dos neandertais do que os humanos de hoje As duas subespécies podem ter tido linhagens que coexistiram na Ásia por centenas de milhares de anos Isso se tornou particularmente evidente em 2018 Com a descoberta de um fragmento ósseo que pertencia a uma jovem Apelidada de Danny Filha de mãe neandertal e pai Denisovano Consequentemente, faria sentido se os cromossomos sexuais masculinos dos neandertais Fossem semelhantes aos dos Denisovanos Mas quando os cientistas sequenciaram o DNA de três neandertais Que viveram entre 38 mil e 53 mil anos atrás Ficaram surpresos ao descobrir que seus cromossomos Y Tinham mais em comum com os dos humanos atuais Segundo os pesquisadores Isso é evidência de um forte fluxo gênico Entre os neandertais e os humanos modernos primitivos Eles estavam procriando bastante entre si Com tanta frequência, na verdade Que conforme o número de neandertais diminuía no final de sua existência Seus cromossomos Y podem ter se extinguido e sido substituídos inteiramente pelos nossos Isso sugere que um número significativo de ancestrais homens dos humanos Estava fazendo sexo com mulheres neandertais Mas a história não termina por aí Outra pesquisa mostrou que quase exatamente o mesmo destino Se abateu sobre as mitocôndrias dos neandertais Maquinário celular que ajuda a transformar açúcares em energia útil Elas são passadas exclusivamente das mães para os filhos Então, quando as primeiras mitocôndrias humanas modernas foram encontradas em restos mortais neandertais Deu a entender que nossas ancestrais também estavam fazendo sexo com homens neandertais Neste caso, é provável que o cruzamento tenha acontecido entre 270 mil e 100 mil anos atrás Quando os humanos estavam confinados principalmente à África Infecções sexualmente transmissíveis Há alguns anos, Vilepimenov estava estudando a infecção sexualmente transmissível pelo papilomavírus humano, HPV Quando percebeu algo estranho Os papilomavírus são onipresentes entre os animais Incluindo ursos, golfinhos, tartarugas, cobras e pássaros Na verdade, eles foram encontrados em quase todas as espécies que foram estudadas quanto à sua presença Somente entre os humanos, há mais de 100 cepas diferentes em circulação Que são responsáveis por 99,7% dos cânceres cervicais em todo o mundo Destes, um dos mais letais é o HPV-16 Que pode permanecer no corpo por anos Uma vez que corrompe silenciosamente as células que infecta Mas existe uma divisão global clara Entre onde certas variantes desses vírus são encontradas Na maior parte do planeta, é mais provável que você encontre o tipo A Enquanto na África subsaariana, a maioria das pessoas está infectada com os tipos B e C Curiosamente, o padrão corresponde exatamente à distribuição do DNA neandertal em todo o mundo Não apenas as pessoas na África subsaariana são portadoras de cepas incomuns de HPV Como carregam relativamente pouco material genético neandertal Para descobrir o que estava acontecendo Pimenhof usou a diversidade genética do tipo A hoje Para calcular que surgiu há cerca de 60 mil a 120 mil anos Isso o torna muito mais jovem do que os outros tipos de HPV-16 E, mais importante, foi por volta dessa época que os humanos modernos primitivos saíram da África E entraram em contato com os neandertais Embora seja difícil obter uma prova cabal Pimenhof acredita que eles começaram a trocar imediatamente infecções sexualmente transmissíveis E que a divisão das variantes do HPV-16 Reflete o fato de que adquirimos o tipo A de seus ancestrais Testei milhares de vezes usando técnicas computacionais E o resultado foi sempre o mesmo Que este é o cenário mais plausível, diz Pimenhof Com base na forma como os vírus do HPV se propagam hoje Ele suspeita que o vírus não foi transferido para os humanos apenas uma vez Mas em muitas ocasiões diferentes Esses encontros sexuais devem ter sido bastante comuns na Eurásia Em áreas onde ambas as populações humanas estavam presentes, diz ele Pimenhof também acredita que a aquisição do tipo A dos neandertais Explica porque ele é tão cancerígeno em humanos Como o encontramos pela primeira vez há relativamente pouco tempo Nosso sistema imunológico ainda não evoluiu para ser capaz de curar a infecção Na verdade, o sexo com os neandertais pode ter nos deixado com vários outros vírus Incluindo um antigo primo do HIV Mas não há necessidade de ficar ressentido com nossos parentes há muito tempo perdidos Porque também há evidências de que passamos infecções sexualmente transmissíveis a eles Incluindo herpes Órgãos sexuais Embora possa parecer grosseiro imaginar como eram os pênis e as vaginas dos neandertais Os órgãos genitais de diferentes organismos têm sido objeto de um vasto corpo de pesquisas científicas No momento em que esta reportagem foi escrita A procura por evolução do pênis na ferramenta de busca de artigos acadêmicos Google Scholar Retornou 98 mil resultados Enquanto evolução da vagina resultou em 87 mil O fato é que os órgãos sexuais de um animal podem revelar muito sobre seu estilo de vida Estratégia de acasalamento e história evolutiva Portanto, fazer perguntas sobre suas genitálias é apenas outro caminho para entendê-los O reino animal contém uma variedade caleidoscópica de designs criativos Isso inclui o polvo argonauta e seu pênis destacável Parecido com uma minhoca que pode nadar sozinho para acasalar com as fêmeas Uma característica prática que acredita-se ter evoluído Porque os machos têm apenas cerca de 10% do tamanho das fêmeas E as vaginas triplas dos cangurus Que possibilitam que as fêmeas fiquem perpetuamente grávidas Uma maneira pela qual o pênis humano é incomum É que ele tem a superfície lisa Nossos parentes vivos mais próximos Os chimpanzés comuns e os bonobos Com quem compartilhamos cerca de 99% do nosso DNA Têm espinhos penianos Acredita-se que essas pequenas farpas Que são feitas da mesma substância da pele e do cabelo A queratina Tenham evoluído para limpar o sêmen de machos concorrentes Ou para irritar levemente a vagina da mulher E impedi-la de fazer sexo novamente por um tempo Em 2013, cientistas descobriram que o código genético para os espinhos penianos Não está presente nos genomas dos neandertais ou denisovanos Assim como nos humanos modernos Sugerindo que ele desapareceu de nossos ancestrais coletivos Há pelo menos 800 mil anos Os espinhos penianos são considerados mais úteis em espécies promíscuas Uma vez que podem ajudar os machos a competir com outros E maximizar as chances de reprodução Isso levou à especulação de que, assim como nós Os neandertais e denisovanos eram, em sua maioria, monogâmicos Pulando a cerca No entanto, há alguns indícios que sugerem que os neandertais pulavam mais a cerca Do que os humanos modernos Estudos em fetos mostraram que a presença de andrógenos Como a testosterona no útero Pode afetar a proporção dos dedos Medida de comparação entre os comprimentos dos dedos indicador e anelar Calculada dividindo o primeiro pelo segundo De uma pessoa na idade adulta Em um ambiente com níveis elevados de testosterona As pessoas tendem a ter proporções menores Isso é verdade, independentemente do sexo biológico Desde esta descoberta Foram encontradas associações entre a proporção dos dedos E a atratividade facial Orientação sexual Apetite pelo risco Desempenho acadêmico Como as mulheres são empáticas Como os homens parecem dominantes E até mesmo o tamanho de seus testículos Embora alguns estudos nessa área sejam polêmicos Em 2010 Uma equipe de cientistas notou também um padrão Entre os parentes mais próximos dos humanos Chimpanzés, gorilas e orangotangos Que geralmente são mais promíscuos Apresentaram uma proporção de dedos mais baixa em média Enquanto um humano moderno primitivo Encontrado em uma caverna israelense E os humanos atuais tinham uma proporção mais alta Os humanos são geralmente monogâmicos Então, os pesquisadores sugeriram Que pode haver uma ligação Entre a proporção dos dedos de uma espécie E a estratégia sexual Se eles estiverem certos Os neandertais Cuja proporção dos dedos estava entre os dois grupos acima Eram ligeiramente menos monogâmicos Do que os humanos modernos primitivos E os atuais Família Depois que o casal neandertal humano Moderno primitivo do início desta reportagem se formou Os dois podem ter se estabelecido perto De onde o homem vivia Com cada geração seguindo o mesmo padrão Evidências genéticas de neandertais Sugerem que as famílias eram compostas pelos homens Suas parceiras e os filhos As mulheres pareciam sair da casa da família Quando encontravam um parceiro Outro indício sobre a vida amorosa Entre os humanos modernos primitivos E os neandertais Vem de um estudo dos genes Que eles deixaram no povo islandês hoje No ano passado Uma análise dos genomas De 27.566 Desses indivíduos Revelou as idades em que os neandertais Costumavam ter filhos Embora as mulheres fossem geralmente mais velhas Do que as mulheres humanas modernas primitivas Os homens geralmente eram pais jovens Se nosso casal tivesse um bebê Talvez, como outros neandertais A mãe o teria amamentado por cerca de nove meses E o desmamado completamente por volta dos 14 meses Mais cedo do que os humanos Nas sociedades não industriais modernas A curiosidade em relação a esses relacionamentos antigos Está revelando novas informações Sobre como os neandertais viviam em geral E por que desapareceram Mesmo que você não tenha interesse em humanos antigos Acredita-se que essas uniões Tenham contribuído para uma série de características Que os humanos modernos carregam hoje Desde o tom da pele, altura e cor do cabelo Até nossos padrões de sono, humor e sistema imunológico Aprender sobre eles Já está levando a possíveis tratamentos Para doenças modernas Como medicamentos Que tem como alvo um gene neandertal Que contribui para casos graves de covid-19 Atualmente, acredita-se Que a extensão dos neandertais A cerca de 40 mil anos Pode ter sido em parte causada Por nossa atração mútua Assim como por fatores Como mudanças climáticas repentinas E endogamia Uma teoria emergente É que as doenças transmitidas Pelas duas subespécies Como o HPV e herpes Inicialmente formaram uma barreira invisível Que os impedia de expandir seu território E potencialmente entrar em contato Nas poucas áreas em que coexistiram Eles procriaram E os humanos modernos primitivos Adquiriram genes de imunidade úteis Que de repente tornaram possível Se aventurar mais longe Mas os neandertais Não tiveram essa sorte A modelagem computacional Sugere que se eles tivessem Uma carga maior de doenças Para começar Podem ter permanecido vulneráveis A essas novas cepas exóticas Por mais tempo Independentemente do cruzamento E isso significa Que eles ficaram presos Posteriormente Os ancestrais dos humanos atuais Chegaram a seus territórios E os exterminaram Outra teoria É que sua população Relativamente pequena Foi gradualmente absorvida Pelos humanos modernos primitivos Afinal Eles já haviam adotado amplamente Nossos cromossomos Y e mitocôndrias E pelo menos 20% De seu DNA Ainda existe em pessoas vivas hoje Talvez o casal Que ficou junto Na Romênia pré-histórica Viva em alguém Que está lendo esta reportagem agora Você ouviu Como eram as relações sexuais Dos neandertais Reportagem publicada Pela BBC News Brasil Em 5 de abril de 2021 O que é 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 O que é isso?